Música Amigos, eu sou o Lucas Docas, Luca Vick Poçalski, segundo E nesse vídeo aqui que eu tô na beira de minha churrasqueira aqui Minha churrasqueira nova, recém-adaptada Vim falar sobre um presentinho, presentinho que eu ganhei de um amigo meu Então, na verdade que o ganho desse meu amigo, no caso meu amigo Coelho Bushcraft Foram esses itens aqui O candelabrozinho de vela, de fixar na parede Esse espetinho aqui de virar carne Essas duas colheres, uma de ferro Uma de madeira Uma faquinha Com bainha de cor e tudo Um pouco enferrujada, né? O feudo é muito úmido Complicado manter sem ferrugem, mas depois eu vou dar uma lixada pra cuidar disso aqui Mas olha que faquinha legal E o cara que fez tudo a mão esse entalho aqui E isso aqui, que é um kit fogo Com a pederneirazinha medieval A pederneira E essa pedrinha de sílex Que segundo ele E eu vi ele fazendo na minha frente Se eu arranhar direito essa pedra de sílex Com esse ferrinho Eu consigo produzir brasas Produzir faíscas e fagulhas Que nem uma pederneira Obviamente esse vídeo é só uma demonstração de tudo que tem aqui Que eu ganhei desse meu amigo E o cara é tão caprichoso Que fez até essa Presilhazinha de cobre Pra fechar Aqui o A caixinha do kit Cara, fazer isso com uma mão da trabalho Prender isso com uma mão só Mas enfim E eu tô fazendo esse vídeo Com um agradecimento ao meu amigo Coelho GhostCraft Por ter feito isso aqui E por sinal Tá pra rolar uma feira De coisas medievais lá em Imbu A qual Pelo que eu entendi Esse meu amigo vai participar Vai ter um Vai ter um stand lá Alguma coisa lá E ao que tudo indica Eu estarei lá também Pra poder prestigiá-lo E caso queiram Talvez possam me encontrar lá também Bom, nobres amigos Foi só uma pequena demonstração De um presentinho De um amigo ferreiro Que fez umas coisas muito legais E me ensinou bastante também Logo logo vai ter um vídeo com ele Da gente forjando em si E acho que é isso Obrigado E até a próxima, nobres amigos Tchau 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 Tchau